O ensaio de tração é um ensaio que tem como objetivo medir como o material vai se comportar, como ele vai se deformar, quando submetido a um esforço de tração. Então, dependendo do material, esse material se comporta de maneira diferente. Então, do lado direito aqui, você está vendo uma máquina que a gente realiza o ensaio mecânico de tração. Então, essa máquina vai ter duas garras aqui, onde eu estou colocando o cursor do mouse, tem uma garra aqui inferior e tem uma garra aqui superior. Essas garras vão agarrar o material e vão puxar o material, no caso. Essa daqui vai descer, essa garra vai descer e vai esticar o corpo de prova. Ou o corpo de prova ou a própria peça que eu colocar aqui, tá? Aqui em cima, eu tenho o que a gente chama de célula de carga, que é uma espécie de sensor que vai medir a questão da força aplicada. Tem também um outro dispositivo aqui, que é o extensômetro, que mede a deformação, né? A variação do comprimento e etc. Ou seja, esse material, ele está fixo aqui e aí, gradativamente, ó, essa garra aqui, ela vai puxando. À medida que ela vai puxando, ela vai aumentando a força aplicada sobre uma área. Através desse ensaio, eu tenho como resultado um gráfico. Nesse gráfico, a gente vai aprender a interpretar ele daqui a pouco. Nesse gráfico, ele vai me dar informações importantes. Então, aqui, ó, o aço tem uma resistência diferente. O polímero PVC, olha como é diferente, ó. O acrílico, o alumínio, cada material se comporta diferente. Então, você consegue perceber o quê? Esse gráfico aqui, ó, ele é composto por um eixo vertical, que é o eixo da tensão, e o eixo horizontal, que é o eixo da deformação. Então, você consegue perceber o quê? Com uma pequena tensão, o polímero, ele se rompe, ó. Com uma pequena tensão, ele vai se romper. Aqui eu tenho um outro polímero, que é o polimetilmetacrilato, né, conhecido como acrílico. O acrílico, ele já suporta uma tensão superior, né, ó, e se deforma menos. O alumínio, já suporta uma tensão superior ao acrílico, mas ele se deforma mais. O vidro, o vidro, ele, basicamente, a deformação dele é muito pouca. Mas ele aguenta uma elevada tensão, é bem resistente, né? E o aço? O aço é mais resistente ainda, ó. Tem uma maior resistência, porém, ele se deforma. É aquilo que eu disse pra vocês. O material tem que ter resistência e tem que ter... Não pode ser extremamente duro, né, que nem o vidro. Isso não é bom pra fins de aplicação estrutural. Então, por isso que o aço, ó, ele é um material estrutural. Quando eu vou fazer estruturas, eu utilizo o aço, ó, por conta desse comportamento do material. Por isso que eu não utilizo PVC, não utilizo alumínio, não utilizo acrílico, nem vidro. Claro que cada um desses, né, tem a sua aplicação dele. Como o ensaio de tração, ele tá classificado como ensaio destrutivo, eu vou destruir o produto. Eu quero, por exemplo, fazer o ensaio de um eixo de uma prensa. Tem como eu pegar o eixo da prensa e fazer o ensaio? Não, é interessante. Eu posso pegar um material que seja do mesmo, do eixo da prensa, né, uma amostra daquele material e fazer um corpo de prova. É esse cara, e com esse cara aqui, eu posso, como ele é menor, mas ele é menor do que o eixo, mas eu consigo, através de cálculos matemáticos, né, prever o comportamento que aconteceu aqui no material de grandes dimensões. Tá? Então, eu faço esses corpos de prova. E esses corpos de prova, eles seguem uma norma. Não é feito aleatoriamente, não é do jeito que eu quero, não. O comprimento, o diâmetro dele, né, se tem rosca, se não tem. Então, o perfil desse corpo de prova segue uma norma. Não tô lembrado aqui exatamente o número da norma, mas tem uma norma pra isso. Que é a norma da STM. Tá? Então, eu sigo a norma, faço os corpos de prova e realizo o ensaio. Aqui é uma máquina bem moderna, tá? De ensaio de tração. Como resultado, aqui, eu vou ter a ruptura, né, que você tá vendo, ó, o corpo de prova sem passar por ensaio. E aqui do lado, ó, eu tenho a mesma peça após o processo de ensaio de tração. Então, ela se deformou, ó, ela se alongou, porque foi uma tração, e ela alongou até um ponto que ela se rompeu. Mesma coisa do outro lado. Aqui, se eu não me engano, é um alumínio. Se não me engano. E aqui é um aço mesmo comum, tá? Pra eu poder analisar, entender o que foi que aconteceu aqui, essa máquina, ela vai me fornecer um gráfico. E é por meio desse gráfico que eu vou entender o que foi que aconteceu. É através do gráfico que eu vou conseguir dizer se esse camarada aqui, ele é mais resistente ou se ele é menos resistente. Se esse aqui é bom para uma aplicação ou não. Esse gráfico é o gráfico tensão-deformação, ou também chamado de curva-deformação-tensão-deformação. Então, como é esse ensaio de tração, professor? É o ensaio onde eu coloco aqui, ó, o produto preso, né, ó, na máquina. A máquina vai esticar. À medida que ela estica esse material, eu tenho aqui a formação de um gráfico, certo? E nesse gráfico, eu tenho o eixo da tensão. A tensão é força sobre área. Eu estou aplicando uma força numa área, que é a área desse corpo aqui. E essa tensão aplicada no material vai gerar uma deformação. Dependendo de como, de qual é o material que eu estou ensaiando, tem material que eu aplico uma alta tensão e ele se deforma pouco. Tem material que eu aplico uma baixa tensão e ele se deforma muito. Que é o caso aqui do polímero PVC. Com uma baixa tensão, ele vai se alongar, vai se alongar, vai se deformar muito e vai se romper. Mas ele resiste uma baixa tensão. Esse comportamento eu adquiri aonde? Num ensaio de tração. O que é que a gente pode concluir? Podemos concluir que o material submetido a uma tensão se deforma. Só que em alguns materiais essa deformação é mais perceptível e em outros não.